Não sei mais se sou culpada ou fui convencida Não, não quero mais meu coração batendo Na velocidade dos meus pensamentos Natureza do meu interior Nada poderá mudar Até que o tempo ou a paciência Ao meu lado trabalhar Talvez consiga amenizar E seja possível encontrar Algo que possa conter A força que quer me vencer O imperfeito em mim 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 Demorei mais Sofrendo eu aprendi A caminhos que só o amor suportará Destinos vêm e vão O imperfeito em mim O imperfeito em mim Algo que possa conter O imperfeito em mim 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 Tchau, tchau